Música 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 Fala galera Hoje eu estou aqui Trazendo um tutorial de Redstone Para vocês Bom, então lembrando que esse tutorial Viu lá no canal do TKC Então vamos para o vídeo aí Eu já ensino vocês como faz, ok? Essa minha estrutura aqui Essa minha construção Não vi o que vintei, obviamente Viu lá no canal do TKC E eu vou deixar o crédito aqui em criou Vou lá ver no canal do TKC Para ver quem criou E vou deixar os créditos na descrição Ok? Então é nóis Olha só galera Esse aqui eu vou depois mostrar para vocês como é E vamos entender como é que isso aqui funciona Bom, é o seguinte Eu vou apertar aqui no botão e vocês já vão ver o que vai acontecer Eu vou apertar aqui Vou apertar o botão e olha só Ah, e lembrando que essa Essa minha Meu TNT Meu TNT Meu canhão Ele funciona tipo Ele não joga para o lado e sim para cima Mas também funciona para o lado se você quiser Essa estrutura aqui serve para bastante coisa mesmo, tá? Para você jogar Para você jogar a TNT para o lado Para o outro e tal assim, né? Olha só galera Então vamos entender Olha o seguinte Caso eu tirar uma dessas TNT aqui Por exemplo, eu quero tirar uma daqui Uma daqui também Olha só Quero tirar uma daqui Aqui também E já deixar essa e essa daqui O que vai acontecer? Olha só Ele vai tirar para o lado, entendeu? Olha só o que vai acontecer Ah não Essa daqui está aqui Então eu não posso fazer Ele vai lançar para cima, né? Olha só Ele vai lançar para cima Mas se caso eu pegar E colocar tipo Só aqui a TNT E colocar aqui desse lado Olha o que acontece Se a gente colocar só de um lado E do outro não Ela vai acender essa Vai acender essa E essa aqui vai empurrar Essa aqui para o lado Né? Espedindo tudo E galera Então vamos aqui Para o nosso tutorial aí Do nosso canal de TNT De sei quantos Né? Né? Isso aí, né galera? Vamos lá Bom, primeiramente eu vou zumbizar O zumbizar de cerca Água A placa de pressão Né? O pedregulho O ejetor Uma tocha de redstone Um redstone E uma cama Não, a cama não precisa não Né? Então vamos aqui Olha o seguinte A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar dois aqui Aí a gente vai botar um ejetor assim Mais dois aqui E agora a gente vai botar um ejetor bem Ai cadê? Aqui Aqui ó Vocês vão botar um ejetor sempre Para esse lado assim, tá? Mais dois aqui Mais dois aqui Quebre esse aqui Ok Aqui também Aqui também Não Aqui não É aqui Aqui Ok Mais dois aqui Né? Assim E aqui E aqui Ok galera Vai ficar assim desse jeito mesmo Dessa mesma forma E agora nós vamos pegar a cerca Vamos pular uma Ou vamos colocar a cerca Bem aqui no meinhozinha Tá? E aqui vocês vão botar a placa de pressão Bem em cima Aqui em cima desse negócio aqui Beleza Bom, depois que botou aqui Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão ficar no shift E vão colocar um bloco em cima desse pistão aqui ó Desse pistão Desse ejetor aqui Desse último ejetor aqui, tá? Da onde vai ficar a sua TNT, tá? Vocês escolhem qual Vocês vão querer que fique a sua TNT E vão colocar em cima do ejetor aqui um bloco normal Qualquer um O seguinte Agora a gente vai pegar Vamos colocar essa tocha de redução aqui E vamos estar botando ela aqui O... Vamos estar preenchendo aqui Lembrando que sempre é bom ficar no shift Para não abrir o ejetor, tá? E vão colocando aqui mesmo assim E... E já era, né? Vamos botando aqui assim E já era, né? Beleza galera, olha só Terminamos aqui Agora é o seguinte Depois que a gente acabou de fazer isso A gente vai pegar um botão Lembrando que a gente precisa de um botão também Pode ser de madeira ou de pedra Tanto faz Bota um botãozinho aqui E... Aqui galera Olha o seguinte O que vai acontecer Se a gente ligar esse botão aqui Na hora é só Deixa eu ligar ele aqui Ó Ó Ele vai tirar a energia dessa tocha E vai passar para o redstone todinho Fazendo assim que o ejetor liga, ok? E... Aqui para quem não sabe O ejetor Como ele está ligado com a redstone Ele vai acender automaticamente a TNT, ok? Então é o seguinte A gente vai pegar Colocar assim Aqui Aqui E... Aqui desse lado aqui Para ficar reto, ok? Beleza Ficando reta aqui essa água Vocês vão pegar Vão pegar o ejetor Vão ficar no shift No shift aqui E vão... Vão... Vem aqui assim Em cima da tocha Ok? Ou você pode tipo Colocar um aqui e um aqui E... Funcionou do mesmo jeito, ok? Eu aconselho vocês a fazer Desse jeito que eu fiz Porque é mais, né? Legal aqui de fazer Né? E é o seguinte A nossa TNT aqui está pronta Né? Agora é só fazer a gente pegar a TNT Vamos abrir aqui nossa... Nossa TNTzinha Abre nossa... Abre nossa TNT aqui de boa Opa, tirei a água daqui Deixa eu botar ela aqui Beleza Bom, vocês vão colocar quantas TNT Se você quiser Vou botar duas em cada Duas em cada aqui Olha só Duas em cada aqui Acho que aqui Duas... 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 Aí beleza E... Aqui também precisa, tá galera? Aqui também E... Em cima aqui é a mais... A mais que precisa colocar, né? A mais importante daqui Da... Da história toda E agora vocês vão pegar E vão clicar no botão E vocês vê galera A gente vai entender isso aqui Como uma função Ok? E vocês vêem que ela Vão bem longe mesmo Né? Ó... Eu vou fazer vocês entenderem O que aconteceu aqui Bom, é o seguinte Quando ela passa aqui ó... Quando ela tira a energia daqui Dessa tocha Ela vai ser tipo Meio que uma alavanca Né? Ela vai tirar mas Logo rapidamente Ela já vai... Não, alavanca não Do botão Rapidamente quando desligar o botão Ela vai passar de novo A energia pra tocha Passando a energia pra tocha Ela vai... Óbvio Vai dropar essa TNT aqui Com as TNTs que já estão Quase estourando aqui Ela vai dropar aquela ali Vai estourar E aí ela vai estourar lá no alto Olha só Vou mostrar de mais uma vez Aqui pra vocês verem Olha só Quando a gente pega aqui ó... A parte que... Ela tira a energia daqui Essa aqui tá quase estourando Ela vai e passa Essa daqui pro outro lado Ok? E voa junto, né? E galera Então é isso Espero que vocês gostem, ok? E fica pra ficar um impacto mais forte Vocês podem tirar Essa placa de pressão aqui, tá? E fica um impacto Bem mais forte mesmo Pra vocês utilizarem aí Eu vou mostrar pra vocês Só essa última vez aqui Pra vocês verem aqui Sem essa... Sem a placa de pressão Ela vai bem mais alto mesmo O nosso... O nosso canhão, né? Olha só Vai bem mais alto que o... Qualquer outro canhão assim, né? Da hora, né? Vai... Vamos ver aqui então Vamos testar ela aqui Ok Olha só Muito épico, né galera? Muito épico mesmo Bom galera, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais tutoriais aqui De redstone É só falar aí no canal Que eu vou estar... Coloca... no canal? Que canal? Na descrição, né? Então é isso galera Tô ficando com o vídeo por aqui Vou ir me despedir De perto desse zumbizão aqui Amigo, né? E aí, cara, beleza? E é nóis galera É isso Falou, fui Tchau Tchau